Hoje o desafio vai ser lançado. Toda rapaziada que está visitando a área 51, com certeza vai ser um desafio bem bacana. Vamos ver se alguém aqui é digno de levantar o peso, hein, mano. O desafio vai ser com uma mão, só que tem que fazer o movimento completo. Aqui os rapaziada agora já é peso de gente grande. Bora, irmão, tá lento. Bora, campeão. Próxima fase vai separar os homens dos garotos. Vai, vai, vai. Caramba, esse foi mais perto que ele ainda, mano. Não, agora o powerlift aqui tem que fazer bonito para representar a galera. Tirou o tênis, agora ficou sério, agora ficou sério. Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br. Fala, galera. Hoje não... Ai, desculpa, peraí. É para o YouTube, né? Não! Fala, galera. Hoje o desafio vai ser lançado por nada mais, nada menos que o nosso faxineiro mais famoso do Brasil. Isso mesmo, o nosso Samuel. Vem para cá, Samuel. Fala, rapaziada. Prazer. Hoje vídeo com a Amandinha aqui. Toda rapaziada que está visitando a Área 51. Com certeza vai ser um desafio bem bacana. Vamos ver se alguém aqui é digno de levantar o peso, hein, mano. E aí, fala pra nós qual será o desafio com a galera, que os visitantes da Área 51. Pessoal que já acompanha o canal da Growth viu que há um tempinho atrás eu fiz um desafio com o Léo Stronda na academia aqui de São Paulo, chamada Evoke. A gente levantou um peso com uma mão lá e desafiou a academia inteira oferecendo mil reais para quem levantasse aquele peso, fizesse o local de certinho com uma mão. Então, hoje eu pretendo repetir o desafio para ver se alguém dos visitantes aqui vai conseguir levar para casa mil reais em suplementos. Será que vai dar certo? E aí, vocês estão prontos? Todos? Não, mas que animação é essa? Que animação é essa? Eu quero animação. Vocês estão prontos? Aê, aê. E aí, eu vou perguntar, vou perguntar aleatório, né, vamos perguntar aleatório. Você? Você. Como é seu nome? Camila. Camila, quanto que você pagou para estar aqui hoje? Nada. 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 Não é impossível. Por quê? O Edu e o Fernando, donos da Growth, liberaram o espaço da Área 51 para vocês, não como fins lucrativos, mas para uma forma de motivação, para vocês estarem aqui com os atletas e se motivarem cada vez mais. E agora, ô, cameraman, por favor. Ah, obrigada. Pelo amor de Deus. Tá achando que eu sou do seu tamanho? Agora, o Samuel, ele vai falar para vocês como funcionará o desafio com os visitantes. Mais para cima agora. Isso. É, mano, vamos lá. Como que vai funcionar? Nós temos aqui quatro placos hoje. Deixa eu me ir para nós os placos, ó. Então, nós temos quatro placas de 20.4 quilos, 45 libras. Como que vai funcionar o desafio? Nós vamos fazer quatro fases. Então, a primeira fase vai ser com o placo, a segunda com dois, a terceira com três e a quarta fase com quatro placos, que é o desafio máximo que eu fiz na Evoque. Vai passar o vídeo para vocês aí agora com o Léo lá com 180 quilos, beleza? Vale usar a Strap. Vou demonstrar aqui com 60 quilos como que funcionará. O deadlift em si não é com a mão, tá? Isso aqui é um desafio que a gente está fazendo. O movimento correto para se executar na academia, para você poder ter ali a evolução de fato no seu físico, é com as duas mãos. Dessa forma aqui. Esse daqui é o deadlift, tá bom? Agora o desafio vai ser diferente, porque ficaria muito fácil com as duas mãos. Então, o desafio vai ser com uma mão. Só que tem que fazer o movimento completo, o lockout e a barra não pode cair, beleza? Se a barra cair, tem que ficar um segundinho reto, pelo menos, depois devolver no chão. Só que com 180 quilos para levar os mil reais. Fechou? Bora dar início. Lembrando, tá? Sempre bastante segurança na tua coluna. Não quero a coluna dobrando, nada do tipo. Se a coluna ficar muito dobrando e tal, você não tem como a gente passar para o próximo nível, porque vai riscar a sua saúde. Então, coluna sempre retinha, bem firme, tá? Força nas pernas. Bora lá. E lá vem ele. Primeira fase. Foi um desafio fácil. Na primeira fase, esse daqui, entendeu? Então, exige também uma questão de equilíbrio. Se você... Não é apenas força. Se você desequilibrar a barra, ela vai pender para um lado ou para o outro. Então, é um pouquinho mais complexo que só força. Se você desequilibrar a barra, ela vai pra pra lá. Se você desequilibrar a barra, ela vai pra lá. O que você achou, Amanda? Muito, muito fácil. Todo mundo passou, rapaziada. Teve alguns errinhos, uma coisinha ou outra, mas é normal, né? O pessoal nunca fez esse tipo de exercício antes, então... Pela primeira vez, né? Eu acho que... Primeira fase, agora vamos para a segunda. É, eu achei bem legal. Vamos agora aumentar um pouquinho a dificuldade. Não é tão difícil, mas vamos começar a separar um pouquinho, rapaziada. Vamos ver quem realmente é digno de te levar mil reais para casa. E galera, só lembrando vocês que todos aqui os visitantes já aqueceram antes de participar do desafio e estão usando o cinturão, né? Caso eles queiram, é disponibilizado esse cinturão belíssimo da Grove que você encontra no site, inclusive, cara, top de linha. Como prevenção, é super importante você utilizar acessórios que irão te proteger durante o exercício. E também, strep também, né? Para que ajuda demais, não é? O miserável é um gênio! Nível 2, rapaziada. Bora dar início. Quem vai ser o primeiro? 100 quilos, hein? 100 quilos. Ó, agora já estamos disponibilizando para vocês. Caso vocês queiram, tá? Mas nem pensou? Nem... Agora, a partir daqui, é uma tentativa, hein? Tem uma tentativa. Se não for de primeira, já era. Música Bom, senhores, estou muito feliz com a participação de vocês, todo mundo, deixando bem feliz até aqui. Vamos ver agora, terceiro nível. Agora ele vai fazer uma forzinha, rapaziada. Ainda não, mas já começa da divisão de puberdade ali. Mas no quarto nível que a gente vai ver quem que é. Alguém quer sair? Antes de a gente passar para o terceiro nível? Antes de tentar alguém quer sair. Daqui para frente é só para trás. Abre aí para nós então a terceira fase, Amandinha. Terceira fase já está colocada com 140 quilos, é isso mesmo? 140 quilos, rapaziada. Agora já é peso de gente grande. Vamos ver quem consegue levantar com uma mão. Samuel, fala para mim, quantas você acha que ficarão para a próxima fase, para a próxima e final? Ó, tem 11 participantes. A gente começou com 14. Daqui, galera, foi bem. A partir daqui, eu acho que desses 11, vai passar uns 5. Acho que uns 5, 6 passam. Vamos ver. Vamos nessa. 5, você falou? Deixa eu olhar para as carinhas aqui, ó. 4. É, nessa fase, é importantíssimo que vocês coloquem o cinturão, para modo de proteção mesmo. É isso aí. 5, 7, 7. 5, 6. Vamos, irmão. Vamos, tá leve, tá leve. 5, 6. 4, 5, 6. Confie, aí. Sobe, 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 sobe. 5, 6, 7! 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11. Eu não posso encostar um peso no chão antes de fazer o local, rapaziada. Mas foi muito perto, parabéns, mudou muito bem, foi quase Foi, boa Olha, tinha força pra levantar, mas a questão foi o equilíbrio A partir daqui, qualquer desistinho que você dá, o peso vai te puxar pra um lado e pro outro Então é bem delicado os ajustes agora Ó, tô passando um monte de bisu aqui, ninguém levou que teve esses bisu, hein Quero ver alguém ganhar Faz a demonstração aí pra gente ver como que é, pegar o exemplo, né, pô Ih, Samuel, ó lá, jogaram pra você, Samuel Ô, Bruto, você tá vendo o que os caras tão fazendo comigo, né Amanhã tem desafio com o Bruto Você tem desafio, não tem não? Amanhã eu tenho que fazer meio terra com 300 quilos Aí, o que que o tênis é essa, bora? Arregou Você tá vendo o que a galera tá fazendo comigo, mas eu não vou deixar eles apontar É isso, bravo Gostei, gostei, gostei Não, agora o powerlift aqui, ó, tem que fazer bonito pra representar a galera Quero ver a dica de equilíbrio, hein Tirou o tênis, agora, agora ficou sério, agora ficou sério Esse é o segredo, pessoal Esse é o segredo Só cuidado com o pé, né Beijo Easy car, vamos ver, vamos ver Foi? Valeu Trajado, né? Tá trajado Ah, ele... Fez o lock out? Não fez Fez, né? Fez É, aqui faltou encaixadinha no final, irmão Você fez aqui, mas não chegou a finalizar o movimento Bora, 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 subiu Ae! Ae! Bora, Eduardo! Vai! Subiu, 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 subiu! Tá levo! Ae! Vai, vai, vai! Ae! Ae! A Mandi tava certa, temos quatro classificados, foi cirúrgica. Vocês verem que não é brincadeira o desafio, rapaziada. Próxima fase vai separar os homens dos garotos. Ih, rapaz. Agora, última, última fase do desafio com 180 quilos. Chegamos no momento crucial do vídeo, rapaziada. Quarto nível, valendo mil reais em suplementos pra quem levantar esse peso e completar o lockout. Vamos, vamos, vou nessa. Quem vai se candidatar a primeira? Bora! Pose de campeão, hein? Pose de campeão. Bora! Bora, campeão. Concentra, hein? Concentra, concentra. 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 Vai, vai, vai! Uh! Vamos, irmão! Ai, meu Deus! Uh! Chegou o próximo, hein, cara? Levou a régua. Eu fiquei nervosa agora. Chegou o próximo, hein? Muito bom! Isso aqui tava perto de ganhar mil, hein? Faltou o lockout. Esse vai sonhar com esse momento. Nossa! Nossa, fiquei emocionada agora, hein? Eita! Já subiu, hein? Já subiu, brincadeira! Concentra, hein? Tá no meio, tá no meio certinho aí. Arruma barra. Arruma barra. Concentra, concentra. Coloca bem rente ao corpo. Concentra, concentra. Está bem lindo. Ale, ale, subiu, 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 subiu! Bora, bora! Bora, bora! Vai lá, irmão, bora! 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 Concentra, concentra. Finalizou. Caramba! Esse foi mais perto que ele ainda, mano. Foi mais perto que ele, hein, mano. Muito bom, véi. Pô, véi. Vocês estão chegando muito perto, rapaziada. Finalizar aqui, ó. Bora lá, concentra. Vocês conseguem. Esse negócio é não pensar muito. Só vai. Bora, irmão! Bora, bora! 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 Rapaziada, último desafiante. Está tudo nas mãos do nosso brother. Fala pra gente o seu nome. Vamos aumentar a pressão aqui. Fala pra nós o seu nome. Não faz comigo. Eu sou o Caio, mano. Esse é o Caio. Nossa Saitama Maromba. Mano, é a tua hora de levar mil reais de suplemento pra casa. O que eu mais quero hoje, hein. Tem 14 pessoas aqui no começo do desafio. Ninguém conseguiu. É a sua hora, mano. Olha a responsa. Fala pra gente, Sérgio. Você consegue? Claro, eu vim até aqui. Eu confio. Opa! Então vambora. Fechou. Vou te perguntar, irmão. Você, quando começou o desafio, você já esperava, já achava que você ia chegar no último nível? Sinceramente? Sim, mano. Sempre entro pra tudo confiante. Sempre entro confiante nas coisas. Porque é mais chance de ganhar. Então... Top demais. Bora lá, então. Sua hora, irmão. Bora! Poder. Experience. Fala pra você. Mudança. Vamos lá, sim. Vamos lá… Bora, 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 FX com sempre. Bora! Muito bom, Caio. Parabéns, irmão. Rapaziada, é um desafio extremamente difícil, então quem topou fazer isso aqui em primeiro lugar já é um campeão, porque é algo realmente muito difícil de chegar, tá? Sempre tem aquilo com a mão, mano. Muita coisa. Então, todos te parabéns, mano. De verdade. Detalhe, viu, no desafio de Evoke, teve um cara ou outro que era muito grandão lá, que chegou mais perto. Aqui, ó, cadê os dois que quase chegaram bem pertinho agora no quarto nível? Você. Fala pra nós o teu nome, mano. Guilherme, mano. Guilherme, chegou muito próximo. Cadê o outro, brother? Chega pra nós aqui também. Qual que é teu nome, irmão? Nicolas. Nicolas, também chegou muito perto do desafio. Vocês treinam há mais ou menos quanto tempo já? Treino há 15 anos. 15 anos? Eu não tenho 15 anos de idade. Eu treino há uns 10 anos já. 10 anos. Muito bom, muito legal. Vocês já fizeram levantamento terra antes? Tem costume de fazer? Não muito costume, mas eu já fiz bastante já. Muito bom. E você? Cara, eu nem faço levantamento terra, velho. É, muito bom. Estou fazendo aqui agora. Primeira vez. E o que vocês acharam mais difícil aqui? Fala pra nós. Na hora de terminar a execução. Na hora de terminar a execução é difícil. Levantar até que é tranquilo, mano. Mas finalizar é complicado. E aí, o que você achou mais difícil? É a finalização, igual ele falou. Quando a gente chega aqui pra finalizar a lombar, falta um pouquinho de força. Isso aí, rapaziada. No Powerlifting, né? Muito importante pro seu local de ser eficiente que a sua posição de saída seja o melhor possível, o mais perfeito possível. Então você pode ver aqui no Power, a gente treina muito pra brigar na saída. Porque se você abre um pouquinho sua postura na saída, você vai pagar caro na finalização, entendeu? Então é um princípio bem bacana aí do Powerlifting também, que a gente usa nos treinamentos. Fechou? Mas é isso aí, rapaziada. Muito bom. Estou muito orgulhoso de todos vocês. Não, agora a pergunta que não quer calar. Vocês aí acham que o Samuel é natural? De qual cidade, Samuel? Fala pra nós. Alguém acha? Você acha que o Samuel é natural? Eu acho que ele é. Eu acho que não. Não é natural. Não é? Não é. Natural igual tortuguita. A galera não bota uma fé em você, hein, Samuel? Não bota... Em breve a gente vai fazer o exame de sangue, tá? Eu e os naturais. Então acompanha o canal da Grof. Eu, Icaro, Alfredinho e Brunão vamos fazer o exame de sangue juntos, tá bom? Provar que natural treina forte, rapaziada. Você não precisa de uso de ergogênicos pra ter força, pra ter um shape bacana, tá bom? A Grof vem incentivando isso muito nos últimos vídeos. E eu vou sempre levantar essa bandeira. Bodybuilding natural, Powerlifting natural... Amigo, como é seu nome? Vinícius. Vinícius, como foi a experiência de treinar na área 51? Ah, foi espetacular, véi. Surreal treinar aqui, de verdade. Quero vir mais vezes. E pra isso é só se inscrever novamente, não é? Você ficou desconfiado por ser de graça? Tipo, ah, isso aí é marmelada. Não, isso aí quem segue sabe, né? Agora quem tá olhando de fora, que não conhece a Grof, acha que tá pagando pra vir aqui, né? Mas quem segue direto sabe que a gente tem oportunidade de vir aqui, ver no Instagram. Então é só se inscrever que tem a chance de vir também. Isso aí. E você, amigo, tô sabendo que você treina apenas seis meses, é verdade? Seis meses. Na verdade, musculação, ela mudou a minha vida completamente. Aproximadamente sete meses atrás eu tava pesando em torno de 98 a 102 quilos, essa faixa aí. Hoje, depois de seis meses, tô com 83 quilos. E pra mim é uma honra, é um privilégio, né? A gente acompanha já há um tempo o trabalho do pessoal que na área 51 e da Grof. Então pra gente é um privilégio, a gente é mais participado no desafio desse, né? Ao lado aqui de todos vocês. A execução super maravilhosa. A gente tem só que em mente agradecer vocês, tá? Agradecer. E que o pessoal se inscreva também, né? Se inscreva pra que possa participar aqui também. Muito legal, muito bacana. Obrigado. Imagina. Meu nome é Eric. Eu sou a gente Pirituba, representando aqui. Pirituba. Ai, legal. E como foi a experiência? Conte pra gente. Mano, muito top. Eu sou a máquina de qualidade, nível profissional. A gente sabe que os atletas, mano, aproveitam as máquinas que eu nunca vi na vida aqui, que eu tive oportunidade de treinar. Então se você tiver oportunidade, mano, vem. Vai lá no Instagram. E, mano, aproveita que é top. E aí você fez o teu treino mesmo ou aproveitou que você tá aqui na Disney do Bodybuilder e falou, não, vou treinar de tudo? Cara, eu treinei de tudo. Fiquei dois dias sem treinar. Acordei, comei um quilo de macarrão. Tomei meio pote de pré-treino. Fiz um full body e ainda consegui participar do desafio aqui. E, mano, amanhã eu vou tá com febre. Não, eu vi o menino, ele estava se preparando, ele estava todo concentrado, fazendo um yoga. Falou, não, agora vai. Essa é a minha chance, é a minha hora. Parabéns, viu? Muito obrigado. Valeu, rapaziada. E está na link... Não. E você... E você pode se inscrever na link que está disponível no Instagram da... Nossa! E você pode se inscrever no link da Bio no Instagram da Área 51. E aí! Agora vai! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí